Gente, eu tenho notícias hoje de um economista conhecido, de um instituto famoso que disse sinceramente escuta só, a migração de empresas alemã é bem-vinda na Alemanha meu Deus, até economista fala uma coisa dessa que as pessoas, as empresas que saiam daqui são bem-vistas é bom que elas saiam porque nós conseguimos chegar à ideologia verde gente, até um economista vocês sabem onde nós estamos aqui na Alemanha? no fim, gente, no fim, até especialistas em economia de instituto chamado Leibniz falam isso, escutam só, o que esse pra mim? um tem que cuidar, né? mas eu particularmente acho para falar isso como economista ele deve ter sido pago pra isso, gente de outra forma eu não posso me não posso entender isso ele deve receber uma gojetinha escutam só o economista-chefe do Instituto Leibniz de Pesquisa Econômica um instituto, gente, sabe? que todos os dias trata a economia desse chefe da economia ali aqui da Alemanha chamado Rain Group acolhe com satisfação, gente a transferência da produção com uso intensivo de energia da Alemanha para atingir as metas climáticas ele está a favor, gente ele está grato ele está feliz da vida, gente que as empresas de grande consumo de energia deixam a Alemanha provavelmente ele faz parte do Partido Verde de outra forma não dá para explicar essa atitude desse senhor inacreditável ao meu ver batendo palmas beleza eles estão saindo ótimo pra nós um cara que trabalha como econômico mas escutam só, gente que cara de pau ele não vê a ameaça de desemprego como um problema pois atualmente há uma escassez de mão de obra qualificada na Alemanha quer dizer aquele que trabalhou antes numa empresa como o BASF ou sei lá química ele de repente pode se tornar um médico porque médico mão de obra também falta, gente inacreditável e isso um rapaz da economia o que vocês pensam? escrevem põem aqui debaixo desse vídeo põem um comentário e falam pra mim escrevem pra mim o que vocês acham? enquanto o nosso querido amado ministro da economia ele diz nós estamos indo muito bem porque a Alemanha está economizando a energia ele não entende que as empresas estão de malas portas pra deixar a Alemanha e por isso o consumo vai baixando e tem outra o consumo baixa porque cada vez mais pessoas não tem mais condições de pagar o preço alto da energia e agora nós temos esse economista ele deve ser pago cada vez mais empresas estão transferindo sua produção para o exterior sempre comento pra vocês seja a empresa de longa data Mili empresa que constrói lava roupa já falei em outro vídeo pra vocês que anunciou planos de corte de 700 empregos na cidade de Guitaslo no norte da Alemanha e transferi-los para a Polônia ou nós temos várias empresas são só alguns exemplos ou a fornecedora automotiva ZDF Friedrichshafen que está cortando empregos na Alemanha e reconstruindo-os nos Estados Unidos e na Índia gente e esse economista pensa o que? se aqui as empresas fecham porque a energia está muito cara a biocracia é muito grande os problemas se tornam muito grandes eles vão lá para a Índia será que eles vão produzir melhor para o meio ambiente? não o meio ambiente mudança climática fica aqui na Alemanha se a gente faz alguma coisa e as empresas nós aqui estamos os bonzinhos ele não entende que essas empresas vão lá para os Estados Unidos e fazem a mesma coisa está entendendo? não mas é bom para o nosso plano o desemprego não tem problema nunca vi uma coisa dessa você já ouviu desempregados nós temos falta de mão qualificada não precisamos mais daqueles recém-chegados que foram prometidos para nós que são a mão de obra qualificada não agora nós temos mão de obra qualificada sem emprego na Alemanha cada vez mais e por isso não tem problema que as empresas estejam essa explicação é tão burra gente é tão burra e isso escutar de um economista que fez faculdade que é professor provavelmente é professor chefe do setor gente me desculpem eu não tenho faculdade eu sou um cara que nem você a maioria de vocês bem simples mas se eu escuto uma coisa dessa aqui na Alemanha a gente diz da gibt mir das messer na taxa auf aí você abre a faca no bolso porque eu fico com tanta raiva que essas pessoas publicamente ainda falam uma burrice dessa gente inacreditável inacreditável enquanto a empresa ZDF Friedrich Hafs justificou a realocação de emprego com o fato de que o motor de combustão continua a ser preferido fora da Europa o motivo da Mille da produtora de lavar roupas máquinas de lavar roupa bem conhecida bem antiga gente Mille aqui é que nem Coca-Cola nos Estados Unidos se você fala Mille você pensa falando de máquina de lavar roupa automaticamente na Mille o motivo da Mille para se mudar para a Polônia gente foi que há energia mais barata e menos biografia na Polônia do que na Alemanha a energia é mais barata do que aqui gente é inacreditável ou os meios de subsistência dos trabalhadores e a prosperidade de regiões inteiras sempre dependem de decisões como essas essas decisões são o resultado de exigências políticas que forçam as empresas a deixar a Alemanha em especial as medidas de proteção climática ideologia verde a gente pode também dizer promovidas pelo governo alemão como resultado a Alemanha como local industrial parece estar se tornando um refugiado das ações climáticas um desenvolvimento que na verdade deveria ser preocupante não mas se a gente escuta o especialista não tem problema gente deixa deixa as empresas fecharem aqui e saírem daqui é inacreditável meu Deus do céu o que é que eles estão pensando o economista e presidente gente chefe do instituto Leibniz de pesquisa econômica de Halle não vê a migração de empresas e empregos alemães como um problema pelo contrário em uma entrevista Kup chocou o público ao dizer que era a favor desse desenvolvimento um cara presidente do instituto da economia gente do ponto de vista escuta só climático nós queremos isso é que as empresas constroem fábricas em outro canto fecham aqui as empresas que já existem as empresas já existem não eles fecham aqui abrem em outro canto lá vão abrir e vão gastar novamente matéria-prima para construir todas essas essas salas esses balcões etc tudo que precisa longe de lá e vão trazer os produtos aqui para Europa e isso é uma coisa lógica para um economista ele diz que isso é bom gente aqui onde nós temos altas regras para essas empresas de olhar o meio ambiente etc etc Alemanha é um dos países que mais olha isso e o economista diz que isso não tudo isso não tem problema se eles vão lá para a Índia a Índia você sabe né a indústria têxtil eles têm grandes problemas com o meio ambiente não mas isso não tem problema gente é porque não está mais aqui o problema está fora da Alemanha nós somos os bonzinhos né nós como é que pode como é que pode pensar só pequeno assim e não no todo mas existem também esses grupos que provavelmente recebem algo em troca né nós queremos isso diz ele sobre a realocação da produção para o exterior e a redução da produção na gigante química alemã BASF grupo que trabalhou em vários cargos escutam só para o FMI Fundo Monetário Internacional escutam só o BCE o Banco Central Europeu então aí vocês já sabem de onde vem esse apoio do esse econômico que diz que não tem problema ele já trabalhou em certas instituições vocês sabem que entre outros vai ainda mais longe na entrevista e diz que a migração do setor de energia intensiva não pode realmente ser evitada se quisermos atingir nossas metas climáticas eu sempre achava que se trata das metas climáticas no mundo todo não gente só nossas aqui na Alemanha o resto não interessa o que acontece fora assim que agora a China está construindo 216 aeroportos novos até 2035 me parece isso não interessa as metas climáticas só da Alemanha isso é importante nós nós vamos salvar o mundo enquanto nós talvez teríamos as pessoas certas para se a gente fizesse mais investimento para fazer com que essas indústrias químicas se tornam mais verdes mas melhor eles fecharem aqui e colocar a produção lá em outro canto onde em certa parte do mundo ainda são produzidos produtos que aqui há 50 anos são proibidos mas é bom é bom gente é ótimo o grupo está ciente de que o CO2 não é um gás que se prende às fronteiras nacionais e que a migração da produção com uso intensivo de energia apenas deslocará as emissões de CO2 aham ele sabe disso mas portanto ele está pedindo uma tarefa climática para que não haja incentivo para produzir produtos sujos na China e vendê-los na Europa ele não está preocupado com o fato de que o trabalhador que acabou de ser demitido porque sua empresa prefere produzir na China que é barata em vez de na Alemanha que é cara não poderá mais comprar os produtos da China devido a tarefa climática quer dizer ele quer de novo colocar um imposto climático sobre isso né e aí podem trazer os produtos sabe é mais ou menos essa ideologia que ele está seguindo em sua opinião os desempregados encontram um novo emprego muito rapidamente bom se eu caio agora com 56 anos vamos dizer assim cara com 50 45 anos que sai de uma empresa por exemplo da BSF né que é química ele vai para a rua nós não temos tantas empresas químicas onde ele podia começar porque esses se tiver eles também gastam muita energia o consumo é grande quer dizer eles também vão reduzir a produção e não estão à procura e essa pessoa aqui vai me dizer que essa empresa essa pessoa que trabalhou na empresa de química ele pode tocar assim sem mais nem menos e entrar em outro emprego mesmo fazendo um novo estudo gente eu sei eu estou com 56 anos gente na minha idade primeiro a maioria dos empregadores eles não querem mais pessoas com essa idade mesmo precisando né mas eles não querem né e tem mais uma com o avanço da idade fica mais difícil de aprender gente não é simplesmente assim ó né e além disso de um setor para o outro ninguém quer também gente você trabalhou 30 anos no setor químico você vai agora entrar em outro como assim o que eles tem na cabeça gente eu acho por tudo disso tem um grande plano atrás disso tudo isso está mais do que claro se a gente observa essa situação em sua opinião os desempregados encontram um novo emprego muito rapidamente ele aponta para a atual escassez de mão de obra qualificada que será exacerbada pela aposentadoria dos baby boomers a gente diz aqui época décadas onde tinha muitas crianças na minha época por exemplo né nos próximos anos e a minha idade agora cada vez mais vai entrar em aposentadoria e vai fazer com que mão de obra vai faltar ele acha que as pessoas que são desempregadas eles podem né ele ainda vê o futuro da Alemanha na indústria mas sem produção em massa desculpe ele cita a Apple como um exemplo isso a empresa do iPhone tem 25 mil funcionários em sua sede em Cupertino que são responsáveis pelo desenvolvimento e pelo marketing essa é uma comparação questionável pois é improvável que os trabalhadores de empresas indústrias como a EBSF ou a Mili mudem para departamentos de marketing no estilo da Apple especialmente porque as máquinas de lavar e similares ainda serão consumidas na Alemanha no futuro gente inacreditável que tem pessoas que são contentes que ficam felizes que as grandes empresas deixam a Alemanha gente eu estou totalmente decepcionado com essas notícias que eu passo para vocês todos os dias eu não sei mais o que está acontecendo nessa Alemanha nessa melhor Alemanha Alemanha linda as pessoas trabalhadores e agora aqui está caindo tudo forte abraço bom no coração até no próximo vídeo Tchau 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 Tchau